Olá você que acompanha o programa Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. A nossa equipe está no distrito de Lages do Batata, bem precisamente no supermercado Dantas. Ila Cariele, quais as variedades de frutos do mar que você dispõe para os seus clientes? Além dos peixes que a gente já tem aqui no supermercado, temos também uma ampla linha de frutos do mar. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, ó. Pentáculos de polvo, esses produtos aqui são novos. Tem exatamente uma semana que chegou e está sendo recorde de venda. Sururu, também de 1 kg. Temos também um camarão, tanto desse aqui, já de 400 gramas e 500 gramas. Os anéis de lula, que é bem bacana aqui na região, pessoal aderiu bastante. E temos também aqui os camarões já com casca. Peixes, várias linhas de peixes a gente tem aqui no supermercado. Venha você conferir, vê a nossa variedade e nossos preços também. E fala sério, é cliente do supermercado. O supermercado Dantas não fica atrás com preço e atendimento, uma qualidade qual você só pode encontrar aqui no supermercado Dantas. O supermercado Dantas tem a distribuidora Dantas. Você também fez as suas compras? Com certeza. Além do supermercado, ao lado fica a distribuidora. Inclusive, quero até convidar você que está acompanhando nesse momento, que mora em Catingo do Moura, Orolândia, Vazenova, Umburana, toda essa região. Está precisando de comprar em quantidade? Vem para cá para a distribuidora. O mês de junho está chegando e as promoções aumentando cada vez mais aqui. Claro, forrozinho, pé de serra, natural, a pessoa é necessário comprar uma cervejinha e água de coco também. Com as imagens de Luiz de Jesus, Otto Moreno para a Rota da Notícia. Legenda Adriana Zanotto